Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre um alerta feito pelo Tenente Coronel da Reserva, Tobias Elwood, ex-ministro britânico da Defesa, que disse que a ONU falhou no seu propósito de impedir guerras e que vivemos hoje um período de pré-guerra semelhante a 1939. A bota Thunderbell é muito versátil, feita para uso urbano, tático, trilhas e até mesmo como EPI, pois possui CA. Possui um sistema antiperfuro feito de material balístico que te protege de pregos, espinhos, vidros e de outros objetos perfurantes. A sua palmilha garante maciez e conforto similar a um tênis, mas tem muita resistência em sua construção, consolado, colado e costurado, que resiste até 300 graus. O couro no book é fácil de limpar e a bota é ventilada, garantindo conforto. É 100% nacional e vem com 180 dias de garantia contra defeitos de fabricação. Clica no link aqui na descrição e use o cupom de desconto para garantir a sua. Quando a Primeira Guerra Mundial terminou em novembro de 1918, quase uma geração inteira de jovens tinha sido perdida nos campos de batalha, com combates terríveis deixando um saldo de 20 milhões de mortos, dos quais 10 milhões de civis apanhados no fogo cruzado. Aquela guerra, terrivelmente destrutiva, é vista também como uma das mais evitáveis do mundo, que começou em uma crise regional em um estado europeu periférico e se alastrou por todo o continente por causa de acordos e garantias dadas de forma irresponsável, e acima de tudo, por uma grotesca falta de bom senso e disposição para negociação. Se no auge das tensões, em 1914, os principais líderes tivessem tido a oportunidade de se sentar e debater abertamente aquelas questões, mais de 40 milhões de pessoas poderiam ter seguido normalmente as suas vidas. E foi justamente com o objetivo de se criar um espaço comum para o debate entre as nações, que em janeiro de 1920 nasceu a Liga das Nações. A sua missão era muito ambiciosa e consistia em evitar guerras através da negociação e da arbitragem em disputas entre os países membros. A adesão era opcional, com aquela organização alcançando 58 membros no final de 1934. No entanto, a sua credibilidade esteve sempre em causa pelo fato dos Estados Unidos, na época guiado por uma política de isolamento, nunca ter aderido, com o Japão, Alemanha e Itália abandonando a organização entre 1933 e 1937. Ou seja, era uma entidade intergovernamental com um propósito muito ousado, só que banguela, incapaz de manter na mesma sala, justamente as potências que mergulharam o mundo na Segunda Guerra Mundial. E foi, portanto, a falta de comprometimento dos países com o projeto da Liga das Nações, que impediu a criação de um espaço adequado para o debate franco e aberto, que, em teoria, poderia ter evitado a Segunda Guerra Mundial. Quando aquela guerra terminou, a Liga das Nações era uma organização falida e fracassada, e por isso foi dissolvida, surgindo no seu lugar a Organização das Nações Unidas, com exatamente o mesmo propósito da Liga das Nações, mas com mecanismos e instrumentos que não existiam, com destaque para o Conselho de Segurança da ONU, o único órgão supranacional no mundo capaz de aprovar, com peso de lei, operações militares contra outras nações. No entanto, apesar de terem aprendido muito com a experiência fracassada da Liga das Nações, e, de com base nisso, terem implementado mecanismos e criado órgãos que, em tese, seriam capazes de prevenir guerras, na prática, não é isso o que estamos vendo. Por exemplo, em 2003, apesar dos Estados Unidos e do Reino Unido terem se esforçado para obter uma resolução no Conselho de Segurança, que abriria caminho para a invasão do Iraque, os outros três membros fixos do Conselho, Rússia, China e França, bloquearam a aprovação dessa resolução. Mas, mesmo sem a aprovação da ONU, os Estados Unidos e o Reino Unido invadiram o Iraque naquele ano. Saltando alguns anos no tempo, em 2014, nem a ONU e nem o seu Conselho de Segurança impediram a Rússia de invadir e ocupar a Crimeia. E, em 2022, novamente a ONU e o seu Conselho de Segurança falharam miseravelmente, mostrando-se inúteis diante de uma nova invasão russa da Ucrânia. Desta vez, muito maior, iniciando uma guerra terrível que se aproxima de completar dois anos. Período no qual, apesar de terríveis ataques contra civis, a ONU se limitou apenas a votações de repúdio. Com o Conselho de Segurança se mostrando totalmente inútil, pelo fato da Rússia ser um membro fixo com poder de veto. Esses exemplos e muitos outros têm levado muitas autoridades a tecerem duras e pesadas críticas contra a ONU, com a última vindo de Tobias Elwood, parlamentar britânico, tenente-coronel da Reserva e ex-ministro britânico da Defesa. Em resposta às recentes declarações dadas pelo general Patrick Sanders, chefe do Estado-Maior Britânico, que disse que o Reino Unido e o mundo como um todo estão vivendo uma época de pré-guerra com a Rússia. Disse que a ONU falhou e vem falhando em impedir guerras, e que diante de uma invasão visando anexações territoriais, que é algo expressamente proibido pela carta fundadora das Nações Unidas, mesmo assim, a ONU mantém a Rússia como um membro pleno e fixo do Conselho de Segurança, que usa dessa posição justamente para impedir que a ONU tome medidas mais duras que poderiam colocar um fim rápido naquela guerra de anexação e conquista. Diante dessa estrutura que Elwood e outras figuras militares e políticas importantes classificam como falha e ineficaz, ele declarou que o mundo vive hoje o mesmo clima e os mesmos desafios que vivia em 1939, antes de Hitler invadir a Polônia e iniciar a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, vivemos em um mundo mergulhado em tensões, com ditaduras e autocracias se armando e, acima de tudo, invadindo e atacando seus vizinhos. Enquanto o Ocidente, representado principalmente pela OTAN, se limita a tentar debater essas guerras e esse rearmamento na ONU e no seu Conselho de Segurança. Trata-se de um cenário, obviamente, muito tenebroso e que, assim como aconteceu em 1939, pode, agora, em 2024, mergulhar o mundo em um terrível conflito global, só que ainda mais custoso do que o anterior. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Siga as notícias e as novidades do Mundo Militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho